Música Cabo Barreto, da seleção masculina brasileira do Pentáton Naval, saiu confiante após ter vencido a sua primeira bateria na pista de obstáculos. Ele acredita que o resultado é importante para os próximos dias de competição. Bom, a emoção está muito grande, né? Se tiver uma prova que tiver muito esforço físico, você sustenta ela até o final. Agora se esperar as provas que estão vindo aí, que tem outras provas mais fortes minhas ainda, uma prova de água, o cross e o remo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para o Brasil ser campeão nesse Mundial. E o seu resultado aqui, você considera bom? Excelente. Foi um excelente resultado para mim, que o meu resultado melhor tinha sido 54, aí consegui baixar mais, 53, para mim está excelente. Superando expectativas? Isso aí, superando todas as expectativas possível. Como é que está o coração agora? O coração está quase a 200 e a coxa doendo muito. E essa prova te suga muito. Essa prova é muita resistência física. E como é que foi os adversários? Foi duro? Foi bastante duro, principalmente os coloneses são muito fortes nessa prova e os alemães. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo no final. Um dos favoritos da equipe masculina da modalidade, ele mostra que o Brasil irá brigar por medalhas. Essa pentato naval não é só uma prova, são cinco. Então, tem que acertar todas. Porque se errar uma para recuperar depois, é muito difícil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E